Observar as estrelas e os planetas é algo muito legal. E agora a Vênus está mais brilhante e mais visível no céu noturno. Então chegou a hora de você se preparar e procurar a nossa vizinha celeste no universo. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou por esse assunto e quer saber o que está acontecendo, fica no vídeo até o final e já deixa o seu like aqui embaixo para ajudar o canal. Então bora que Vênus está mais brilhante. Nesse mês de março, Vênus está mais brilhante no céu noturno e assim poderemos vê-lo melhor. Mesmo a olho nu. Mas claro, se você tiver um telescópio ou um binóculo, isso ficará mais legal ainda. E ele está mais brilhante, pois em 20 de março de 2022, Vênus entrou na sua máxima elongação oeste. O que significa que ele está mais afastado do Sol e mais brilhante, a partir do ponto de vista terrestre. E isso possibilitará vê-lo no céu por muito mais tempo. Portanto, o melhor momento para observar Vênus é agora. Mas será possível vê-lo nesta mesma posição favorável até o dia 13 de abril de 2022. Mas não perca tempo, pois tenho certeza de que muitos de vocês já observaram o planeta Vênus alguma vez. E nesse momento, ele poderá ser visto com mais clareza, um pouco antes do amanhecer. E eu recomendo, principalmente, até a madrugada do dia 28 de março. Então, para ver Vênus, que atingiu o alongamento máximo com o Sol e está favorecendo sua visibilidade, é fácil. O planeta estará na constelação de Sagitário, na direção onde nasce o Sol. E não tem como errar. Ele terá um brilho inconfundível e estará perto de Saturno. Além disso, você pode usar algum aplicativo para facilitar a localização. E, bem, na minha opinião, este é um evento imperdível. E é sempre muito legal observar os planetas do nosso Sistema Solar. Caso você tenha dificuldade de localizar os pontos no céu, vou deixar na descrição um link para um aplicativo de observação celeste. Isso vai ajudar a sua localização. Ah, antes de terminar, não esquece o like e boa observação. E você, o que acha disso? Já observou o céu alguma vez? Gostaria de olhar as estrelas? Você sabia que, segundo os cálculos, podem existir 10 sextilhões de estrelas no universo? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Tchau, 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 tchau.